Olá meu irmão, hoje é dia 24 de março, sexta-feira, chegamos no final de semana e aqui já nos colocamos na presença de Deus, aqui nos colocamos junto deste Deus que tem muito a nos ensinar no dia de hoje, então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje o Evangelho é de São João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, versículo 10 e versículos de 25 a 30 Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo, entretanto aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando os seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele precisava andar às escondidas, né, porque já estava sendo perseguido pelos judeus, mas mesmo assim, né, com coragem, com ousadia, ele se coloca presente nesta festa judaica das tendas, falando publicamente, e tentando mostrar, né, que ele foi enviado do pai, né, mas mesmo assim, ali se encontrava a dificuldade de aceitar o plano de Deus, né, a dificuldade de enxergar o bem que Jesus estava fazendo. E aí entra, né, o ponto da perseguição, né, desta perseguição. Quando a gente pega a primeira leitura, olha que interessante, também vem trazer a mesma temática, é do livro de Sabedoria. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios, armemos ciladas aos justos, porque sua presença nos incomoda. Então, assim, o bem que nós fazemos não vai ser aplaudido por todos, porque o bem que nós fazemos incomoda os ímpios, incomoda as pessoas más, aquelas que não querem o bem. Hoje nós celebramos também o dia de um santo, né, Santo Oscar Romero, né, Santo Oscar Romero, ele foi um bispo obediente ao Evangelho, e ele, ele era um profeta, foi um verdadeiro profeta, que denunciava ali, é, o, tudo aquilo que era cometido de, de maldade, de crime pelo governo militar. Mas, também, por causa das suas denúncias, ele foi perseguido e morto, né, ele foi fuzilado dentro de um hospital, no momento em que ele estava rezando uma missa, celebrando uma missa na capela do hospital, né, rezando pelos, rezando pelos doentes de câncer e pelos, e com os enfermeiros. Então, assim, a palavra de hoje é como se ela mostrasse para nós que não vamos ter somente palmas, é, para aquilo que nós fazemos, nós vamos ter também muita, muita perseguição. Vamos ter aquelas pessoas que não vão olhar o bem, vão tentar encontrar somente o mal. Agora, e isso me faz pensar, nesse momento, de pessoas que eu já atendi, que falam, ah, Padre, eu desanimei, eu desisti, porque olha, tudo que eu estou fazendo e ainda, né, a pessoa vem e critica. Tudo que eu estou fazendo e vem, Jesus não desistiu. O bem não pode deixar de fazer o bem porque o mal persegue, entende? Então, quando nós temos esse movimento de desistir, nós estamos deixando o mal calar o bem. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos deixar o mal calar o bem. E aí, então, diante dessa palavra, é importante a gente pensar quantas e quantas vezes na nossa vida tivemos esse comportamento. Ah, vou desistir de tudo, não vou fazer mais nada porque não adianta, as pessoas não reconhecem, as pessoas só criticam. Tá, então você está deixando o mal calar o bem. Jesus, ele não deixa o mal calar o bem. O exemplo desse santo Oscar Romero é um exemplo de alguém que não deixou o mal calar o bem. Então, assim, é importante a gente ter esse entendimento, esse conhecimento. Porque nos momentos mais difíceis, vamos ali mantermos firmes. Eu sei por quem eu estou fazendo isso. Eu sei da minha reta intenção. Eu sei o quanto o que eu estou fazendo está gerando o bem. Então, assim, é muito importante podermos ter este pensamento. Por isso que a gente possa ter forças nessas tribulações. E aí é interessante porque no Salmo Responsorial está dizendo Do coração atribulado está perto o Senhor, né? A gente fica atribulado, mas Deus está ali pertinho. Deus está ali cuidando. Para a gente não desanimar, para a gente não perder as forças, para o mal não calar o bem. Então, que você possa, através dessa palavra de hoje, pensar exatamente quantas vezes você deixou o mal calar o bem. Quantas vezes você deixou de fazer o bem porque houve ali um serzinho, uma criatura que pegou e te criticou e falou mal. O mal não pode calar o bem. As pessoas de bem verdadeiramente vão olhar para aquilo que você faz e vai, ó, aplaudir, te incentivar, te estimular. Mas quando você vê ali uma pessoa criticando o bem que o outro está fazendo, tentando achar só defeito e não enxergando as qualidades, não, né? Não acredite nessas palavras. São os ímpios perseguindo e armando ciladas para os justos. Então, vamos rezar para que a gente tenha essa força na nossa vida. de mesmo diante das tribulações, nos mantermos firmes no propósito que Deus escreveu para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.